Olá, Leão! Tudo bem? Espero que sim. Aqui é a Patrícia do canal Bem Carô. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu vou estar fazendo a sua previsão para o signo de Leão em Sol, Rua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Lembrando que essa é uma leitura intuitiva, portanto, pegue somente o que for para você e, se não for, por favor, solte. É uma leitura para o mês de outubro de 2021, para o signo de Leão, ok? Eu vou abrir o jogo de vocês, eu vou utilizar esse oráculo, ele se chama Kipe, é um oráculo alemão. E depois eu vou clarificar com o tarot Heidelweiss, certo? Boa sorte, uma excelente leitura, um excelente mês de outubro também, para todos. Gratidão, vamos lá, né? Vamos ver o que reserva no caminho do signo de Leão. O que vem no caminho é do signo de Leão. O que vem no caminho? Gratidão, Universo. O que vem no caminho? Signo de Leão. Amor. Uma união de almas afins, pessoas com afinidades. Pode representar uma nova pessoa. Que nós temos na soma do arcano seis dos enamorados. Energia do signo de Gêmeos. Na direção aí dos nossos leoninos. Então, a gente já inicia aqui com o amor, né? Gratidão, Universo. O que mais? Lentar o signo de Leão. Tem um novo início, uma nova fase no campo afetivo. O que mais vem? Está do signo de Leão. Aprisionamento. Tem alguém se sentindo preso em algum contexto da vida de vocês. O que mais? Muitas cartas, gente. Eu não vou aceitar. Eu vou aceitar essa. Tem alguém... Tem alguém bastante se sentindo desesperado, desesperada. Preocupado, preocupada. Se sentindo preso. E pode, sim, envolver uma questão emocional aqui, tá? Sentindo estagnado. Pode ser no campo afetivo. Sim, está forte para isso. Mas para quem acha que a vida no campo afetivo não está andando. Essa carta aqui representa uma nova fase na vida amorosa de vocês. Ok? O que mais vem no caminho dos nossos leõezinhos? Mais uma. O que mais vem no caminho? Ó! Aqui nós temos o presente que será dado a vocês. E eu acho que é essa nova fase na vida sentimental. Saímos de um período de estagnação e entrando em uma fase mais produtiva. Poder judiciário. Poder judiciário. Uma decisão. Uma decisão sendo tomada a favor de vocês. Vai trazer benefícios. Que vai trazer uma vitória. Que vai trazer um presente. Pode trazer uma recuperação no campo afetivo. Tirando vocês desse aprisionamento mental. Tem alguém extremamente estagnado. preso e se sentindo sozinho, sozinha. Sentindo um pouco desesperado. Desesperada. Mas vem novidades aí, tá? No campo afetivo. No fundo do deck a gente tem um dinheiro inesperado. Chegando na vida de vocês. Grande fortuna. Pode representar esse presente aqui que vocês vão receber em breve, tá? Pode ser um novo amor. Pode ser um novo trabalho. Algo que vai trazer felicidade. Vamos ver com o tarot. O que mais vem na direção do signo de leão. O que mais? Gratidão. Cavaleiro de copa já virou aqui na mesa de vocês. Tem parceria romântica aí, tá? Câncer, peixe, escorpião. Entrando em contato. Mandando mensagem. Uma aproximação. Pedido de desculpas. Ok? Tá aí. Tá no caminho. Saindo de um período de estagnação. De achar que não vai aguentar mais. De peso, de sofrimento. Um período bastante parado. Um período bastante parado. Sentindo preso, presa. Mas vai receber um presente em breve. Pode ser essa nova pessoa entrando no caminho de vocês. O que mais vem no caminho? Justiça. Justiça sendo feita. Vocês têm a justiça duas vezes aqui. Carta do Poder Judiciário aqui. E a justiça sai pra vocês. Energia de Libra. Justiça sendo feita no campo afetivo de vocês. Justiça não só dos homens, mas justiça divina também. E tudo, hein? Adorei. Justiça no campo afetivo. Tirando vocês da pobreza de relacionamentos. Palete de Ouros no fundo do deck. Uma nova oportunidade. Algo sólido. Sete de Paus. Saindo da defensiva. Clarificando a carta do aprisionamento. Saindo da defensiva. Se liberando. Soltando mais. Cinco de Ouros no fundo do deck. Saindo no período de escassez aqui. O que mais para o signo de Leão? Roda da Fortuna. O Mago. Novo início. Um golpe de sorte aqui. A roda girando a favor de vocês. Trazendo novidades. Trazendo pessoas. Situações. Viagens. Energia de gêmeos aqui. E os signos fixos. Leão. Energia de vocês. Escorpião. Aquário. E touro. Então. Vem novidades aí. Vem uma nova oportunidade. Vem um novo início. Algo que até vocês manifestaram. Tá? Trazendo. Vocês tem fortuna duas vezes aqui. Ela tá no fundo do deck. A grande fortuna. A roda da fortuna aqui. Girando a favor de vocês. Trazendo novidades. Movimentos. Presentes. Pessoas. Nossa. Acho que das três que eu fiz hoje. De vocês. Tá melhor. Valete de copas. Uma oportunidade romântica. Em caminho. Uma oportunidade romântica. O que mais? Tinha acabado de falar. Tirando vocês da escassez. Do frio. Do abandono. Do se sentir deixado de lado. Da autoestima baixa. De uma renovação. Na vida aqui. Mudança. Em todos os sentidos. Cavaleiro de pausa. Autoestima. Acontecimentos rápidos. Tirando vocês de um período. Parado. Sem movimento. Graças a Deus. A injustiça aí sendo feita. A favor de vocês. Tirando vocês. Desse período de aprisionamento. De sofrimento. O que mais? Vem para o signo de leão. Para o mês de outubro. O carro. Ah. Triunfo. A carta do triunfo. Do movimento. Das novidades. Emigia de câncer. Viagens. Tem bastante forte viagens aqui. Para outros ambientes. Outras cidades. Conhecendo novas pessoas. O que mais? Mundo. Tem uma viagem para alguém. Importantíssima. Uma viagem que vai trazer bastante movimento. O mundo é uma carta de finalização. Fechamento de um ciclo. Para iniciar uma nova fase. Mais próspera. Tirando vocês. Do sentimento de abandono. O que mais? Vem para leão. A lua. Seguindo a intuição. Muitos aqui estão seguindo a intuição. Novamente. Energia de câncer. Tem câncer duas vezes aqui. Bastante forte. Mas a lua é sempre energia de água. Câncer, peixes ou escorpião. Mas é mais câncer e peixes. Tá? Que eu sinto com a lua. De repente. Nem vocês sabem que vamos estar fazendo essa viagem. Tá? Estão sendo intuídos. O que mais vem na direção? Segundo de leão. Estão sendo intuídos. A carta da intuição. Sete de copas. É uma carta também que reforça. seguir a intuição. Seguir a intuição e fazer a escolha certa. Vão ter que fazer escolhas. Tomar decisões. Escolher o que é melhor para vocês. Tá? E não se deixem imundir. Por coisas, situações e pessoas que sejam muito fantasiosos, fantasiosos aqui. Só um alerta. Escolha com sabedoria. Escolha com o coração. Com o sentimento. O que mais vem para o leão? Ai de paus. Uma nova ideia. Vão ter clareza de mente. O ai de paus vem aqui dizendo que vocês vão saber escolher. Diante das muitas possibilidades que vão se apresentar no caminho de vocês. Vocês vão saber escolher com sabedoria. O mago é o mestre. Ele tem todos os elementos necessários. E ele sabe como manipular esses elementos. Para dar início. Então, você vai saber escolher. Muito bem. Muito bem. Vai escolher com sabedoria. Rei de ouros. Rei de ouros é o... É o homem da casa. O homem da família. O pai da família. O bom marido. E a gente tem energia de touro, virgem e capricórnio. Vai saber escolher. O mundo e a roda da fortuna traz muitas oportunidades. Muitas opções. Vão ter que ser sábios aqui. Escolher o que for melhor. O que mais vem para o signo de leão? O que mais vem para o signo de leão? Mas as energias aqui... A energia está muito bonita. Tem uma mudança bastante significativa na vida de vocês. Seis de ouros. Seis de ouros. A carta do equilíbrio. Da flexibilidade. Do dar e receber com igualdade. De ser generoso. Generosa. De você receber o que é merecido. Por mérito. O que é de vocês. Algo justo. Se antes vocês vibravam em um relacionamento de escassez, de sofrimento, de aprisionamento, de falta de recursos. Vem uma nova etapa muito mais satisfatória. Muito mais igual em mudar e receber. Ok? Está aqui. Está aqui, gente. Está aqui. No deck a gente tem valete de copas. Valete de copas trazendo notícias, informações, mensagens, correspondências. De cunho afetivo na vida de vocês. Para alguns aqui tem uma viagem bastante importante que vocês vão iniciar, vão fazer. Ou estão planejando, planejando fazer. O que mais posso falar para o segundo leão? Três de ouros. Três de ouros em cima da carta da justiça. Contratos, associações, assinaturas, papéis, documentos importantes que trazem crescimento, prosperidade. Está em cima da carta da justiça e eu vou aceitar. Trazendo prosperidade. Documentos importantes no caminho de vocês. Do deck Rainha de Copas. Câncer, peixe e escorpião. Sentimentos profundos. Rei de copas. Três de espadas. Saindo de um período de sofrimento. Para quem estava externando escassez, perda, estagnação, desespero. Muito tempo sozinho, sozinha. Achando, se sentindo abandonado. Abandonada. As coisas vão mudar. Em breve. Para vocês. Dois paus. Fundo deck. O mundo. Trazendo renovação. Ajuda da espiritualidade. Dez de espadas. Fim do sofrimento. Valete de espadas. Planejamento. Comunicação. A estrela. Energia de aquário. Cura. Proteção. Um desejo atendido. A imperatriz. Gente, o fundo deck clarificou a leitura de vocês. A imperatriz. Depois da estrela. Da carta da cura. Aí vem a imperatriz. Trazendo prosperidade. Crescimento. E três de copas. Celebração. Vocês felizes. Com a situação atual de vocês. Gente, não tem como. Dois de copas. Minha afetiva. Gente, casamento. Olha aqui. Casamento pra vocês. Um quarto de paus. E depois a gente tem o seis de paus. A carta da vitória. Olha. Vou até tirar. O fundo deck clarificou a leitura de vocês. Vai ser curta a leitura de vocês. Tá, Leão? Saindo aqui de um período de escassez. De ser deixado no frio. De ser sentindo abandonado. Sem amor. Sem ninguém. Pra quem tá sozinho. Tem uma nova pessoa entrando. A partir do momento que vocês se deslocarem. Tem uma viagem aqui pra muito desenvolvida. Tá? Pra você encontrar essa pessoa. Essa nova pessoa. Essa nova pessoa pode ser diferente de vocês. A nível cultural. Tá? Então prestem atenção aos sinais. Pode ser alguém muito diferente. Dois de paus. Vocês planejando uma nova fase da vida de vocês. Sacerdotiza. Energia aqui de peixes. Tem forte peixes e câncer. Trazendo proteção. Intuição. Tirando vocês do sofrimento. Dez de espadas. Acabou o sofrimento. Acabou. Tristeza. Balete de espadas. Comunicação. Bastante acentuada aqui. Mensagens. Correspondência. Troca de informações. Energia de gêmeos. Libra e aquário. Tem Libra forte também. Na leitura de vocês. A estrela vem trazendo cura. Energia de aquário. Um desejo atendido. Ao que vocês pediram com fé. Um desejo atendido. A Imperatriz. É a mãe. É a mãe terra. Trazendo prosperidade e crescimento nessa sua nova fase. Três de copa. Uma celebração entre você e a outra pessoa. Também representa um encontro. Um encontro feliz. Um encontro com uma pessoa destinada. Uma pessoa que serve para você. Que você também serve para ela. Ela ou ele, tá? Que é tarô energia. Mas é uma união de pessoas equilibradas. De pessoas que foram feitas para estarem juntas. Tem bastante sintonia aqui. Quatro de paus. É a carta do casamento. Da estrutura familiar. Bom também para os negócios. Por causa do três de ouros aqui. Pode ser um fechamento de um grande negócio. Uma grande parceria. Sendo firmada. Que vai trazer vitória. Seis de paus. Celebração. Reconhecimento. Não só sua. Mas de outras pessoas também. Algo que vai ser reconhecido publicamente, tá? Ó. Aqui representa nitidamente um casamento. Um casamento. Uma união. Com uma pessoa. Que está destinada a entrar na vida de vocês. Em breve. Como eu disse. Pode ser uma pessoa muito diferente. De outra cultura. Até de uma outra cidade. Um outro país. Uma pessoa bem diferente. Vocês vão ter que ser. Flexíveis aqui. E se permitir também. Para conhecer. Essa nova pessoa. Ok, Leão? Então é isso que eu tenho para o mês de outubro. Fiquem com Deus. Semana que vem eu retorno com as nossas previsões. Atemporais. Ok? Um beijão. Fui.